Olá, sobreviventes do Apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fallout 76BR e no vídeo de hoje o Nerds quer trazer uma dica rápida sobre como ruxar a temporada, como que você consegue terminar a temporada em pouquíssimo tempo, tá? Já mostrando aqui pra vocês darem uma olhada, estive aí ruxando a temporada fui até o nível 35 aqui do tabuleiro em dois dias, né? Lançou a temporada ontem e hoje já cheguei no nível 35, né? O Nerds, como é que faz isso? Qual é a magia? Qual é o segredo? Não tem muito segredo. Como vocês devem imaginar, pra gente subir o nosso nível de score, além de gastar átomos, né? Você pode gastar átomos, mas não é isso que eu vou estar ensinando aqui, você pode estar concluindo desafios diários e também desafios semanais, beleza? E tem um desafio semanal aqui especial que ele é repetível que você pode fazer ele até chegar no nível 100 do tabuleiro, que é o desafio repetível ganho XP ou ganho experiência que a cada 10 mil de experiência que você receber, você pode ganhar ali 100 de score, tá? E aí? Como é que funciona? Tudo vai girar em base, vai girar, né? Em torno desse repetível aqui se você utilizar esse booster de score da temporada, que você pode adquirir no próprio tabuleiro ou você pode vir na loja atômica e geralmente vende aqui na aba de utilidade, ó, tá vendo? Intensificador de score. Esse intensificador de score, quando você utiliza, ele funciona ali por um dia inteiro a partir do momento que você utilizou, tá certo? E ele dá um boost ali de 25% de score nos desafios, incluindo o desafio semanal. Se você tiver Fallout First, na própria temporada também existe alguns pontos de recompensa que te dão mais boost, mas eu vou falar aqui pra quem não tem ali Fallout First, tá certo? E aí esse 25% a mais de score, mais esse repetível, mais uma build ali de XP, mais uma build de farm XP, mais a West Tech, mais Granada de Nuca, exatamente isso que eu tô falando, Granada de Nuca, acabou. Você tem o farm perfeito e bastam algumas horas pra você farmar o tabuleiro inteiro, tá? Já vi gente terminando em menos de 24 horas nesse mesmo modelo aqui, tá? Mas build de XP, muito simples de explicar, porque você ganha mais XP por Super Mutante, tá certo? Significa que mais rápido você vai chegar nesses 10 mil de XP, porque a West Tech é recheada de Super Mutantes de nível alto, o que significa que vão dar mais XP, tá certo? O Super Mutante é um inimigo, como muitos inimigos tem aqui de Super Mutante, o Super Mutante é um dos inimigos médios ali que dá mais XP, então é um ótimo lugar. Nesse centro de pesquisa West Tech você pode entrar, limpar a área e sair, esperar ali um minutinho lá de fora ou no elevador que tem lá e já respawnou tudo, tá? Lembrando que isso só acontece se você não tiver nenhuma quest rolando aqui no centro de pesquisa, tá? Mas é esse o processo. E aí você fica repetindo, repetindo e repetindo com a build XP que vai incluir os buffs, inclusive deixar o link aí no comentário ou num card aqui pra você dar uma olhada, você pode ali chegar facilmente a 4 mil de XP por Super Mutante. 4 mil é ali só quando você, às vezes, tá no XP duplo, tá? É muito mais difícil chegar num período normal do jogo, tá? No período normal você pode chegar até 3 mil de XP, 3.500, dependendo do que você usa, tem muitos buffs atualmente no game, tá certo? Mas você vai, então, farmar muito XP por Super Mutante. E por que a Granada de Nuca e não por que outra Granada? Porque a Granada de Nuca é a única Granada que você, ao lançar em algum lugar, você também toma dano, mesmo que esteja do outro lado de uma parede, tá certo? Vamos demonstrar aqui o processo. Vou só ver se eu tô com o card aqui, ó. Não tava com o card equipado. Vou botar esse card aqui que aumenta o alcance aqui das Granadas, tá certo? Vou jogar essa Granada de Fragmentação. Fiquei do lado de fora, vê que não houve nenhum dano. E eu tava aqui dentro da área. Vou botar até mais uma aqui, só pra vocês terem certeza que eu tava perto, ó. Pronto, ó. Não houve nenhum dano, meu HP não mudou nada. Agora eu vou jogar uma Granada de Nuca aqui, só pra vocês darem uma olhada, ficar do lado de fora. E, pleo, olha o tanto de dano. Até recebi bastante dano de radiação. É a única Granada que o dano atravessa a parede. E na West Tech, então, com oito ou nove Granadas, você consegue matar os Super Mutantes todos ali. Joga uma Granada, corre. Joga uma Granada e corre. É basicamente assim que funciona. Inclusive, vou deixar um trecho aí, deu farmando, tá? Obviamente não tá super otimizado ali com os 4000 XP e tudo mais. É só pra você ter uma noção de como é que é feito esse processo, tá? E aí, dessa forma, eu vou fazer várias Runs ali, né? Como a gente chama. Várias corridas ali na West Tech, matando Super Mutantes, respawnando, matando Super Mutantes, respawnando. E assim, você farma os primeiros níveis com muita facilidade. Mas, pro final, fica um pouco mais chato, já que aumenta, né? A quantidade de score que você precisa pra upar no cada nível do tabuleiro. Mas os 50 primeiros, os 60 primeiros níveis do tabuleiro, você farma muito rápido nesse processo, tá? Então, quando te perguntarem como ruxar, é isso. Você usa o intensificador de score, você usa uma build XP, build de, né? Granada, né? Utiliza Granada de Nuca. E um detalhe, tá? Quase que eu ia esquecendo. Aparentemente, não sei como que isso existe de correlação, mas, aparentemente, se você estiver com uma arma instigante equipada na sua mão, arma com efeito lendário, instigante, independente de qual seja, a sua Granada também pega meio que esse efeito e meio que duplica o dano, aumenta o dano, tá? Então, fica esse detalhe também pra você que talvez não esteja conseguindo dar hit kill nos Super Mutantes, tá? Porque, apesar do dano alto, né? Você pode equipar ali o especialista em demolição, o aumento do raio, às vezes não dá hit kill. Talvez seja isso, ou porque você não tá com uma build sangrenta, tá certo? Build sangrenta é o mais efetivo pra formar XP. Então, tenha também nas mãos aí uma arma instigante, tá certo? E é isso, mano. Você fica fazendo isso aí e depois de algumas horas, dependendo da sua agilidade, da sua capacidade e do seu tempo livre, você consegue terminar o tabuleiro em algumas horas, um dia, uma semana, muito tranquilamente, claro, na base do farm. Beleza, pessoal? Eu indico isso. Eu indico se você quer pegar logo todas as recompensas e ficar livre do jogo, mas, de fato, que quando acaba a temporada, você meio que não tem muito motivo pra voltar a jogar. Então, pode ser um pouco frustrante pro resto da temporada, né não? Mas é basicamente isso. Espero que essa dica tenha sido útil aí pra você, tá certo? Essa combinação de... esse conjunto de coisas. Tem alguma coisa que você também usa pra formar que seja efetiva? Bota aí nos comentários, isso ajuda demais a gente. Muito obrigado, galera, que apoia a gente das mais diversas formas. Espero que o vídeo tenha sido interessante. Por gentileza, deixa aquele like. Vejo vocês aí no próximo vídeo e fui! Tchau, tchau!